Por outro caminho aqui, então a chuva começou feia, forte Eu vou tentar entrar pelo pavilhão 10 por dentro Não estava essa chuva, estava calor Chegamos em Colônia, estava 32 graus Só que agora começou a chover assim, né Então aqui eu estou indo do pavilhão 3 para o pavilhão 4 E aí do pavilhão 4 eu vou para o 10, que é do lado direito Vou mostrar o mapinha para vocês, darem uma noção aí do que está acontecendo Então aqui eu consigo transitar Aqui é uma área mais de business, mas é galera maior Então tem Nintendo, Xbox E é bem interessante que eles montam tipo um nicho Você não pode conversar com qualquer pessoa Você tem que marcar uma reunião E se a pessoa for com essa cara, ela vai querer falar com você Então nessa 4.2 é uma área de negócios Mais exclusiva para grandes marcas Então a gente tem Xbox desse lado Tem uma área comum aqui A gente tem Villagers ali A gente tem algumas empresas, Pion A gente tem ali Nintendo no meio Eu estou indo em direção à Nintendo para fazer um rolê no 6 Aí depois eu tento dropar aqui para o lado E já uso drops aí Vou dropar aqui no drops de jogos Para o lado, para colar no pavilhão 10 Então a gente tem aqui Mais uma parte de business mesmo Das grandes marcas Então é uma coisa mais intimista Não tem muita coisa em que as pessoas vão jogar Gigantes softwares Então Então